E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro, na boa, é aqui, é investindo em você E o melhor lugar disparado pra você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet É uma plataforma de cursos voltados pra você conseguir ganhar dinheiro na internet São vários e vários cursos prontos já pra você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo E toda semana novos cursos estão chegando Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégia de idade, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram E várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar E tudo isso por R$29,00 por mês E você ainda tem 7 dias pra testar, se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora Não perde essa chance, deixei o link na descrição, né? Bora se preparar pro teu poder também ser o dinheiro, né? O meu apelido era Clark Crente, pra ter uma ideia Entendeu? Então, assim, claro, brincando, jogava bola, os caras eram meus amigos Mas assim, mas me zoavam, porque era estranho Você não foi mais zoado? Sério mesmo? Não, mas você entende um pouco Ninguém foi mais zoado, então você entende um pouco Era estranho, cara Você não ser católico na década de 80 Imagina, a galerinha pleboisada, assim Eu chegava no intervalo lá e eu tinha uma bibliazinha de bolso dos gideões Que eu, muitas vezes, ia ler Porque eu me converti com 15 anos e aquilo tudo era novo pra mim Qual a diferença que você acha que tem de um... Essas duas eu não conheço tão de perto Passei várias perto ali na minha família e tal, mas eu não me aprofundei todas nessas Existe uma grande diferença entre o católico e o evangélico? Cara, eu... Com todo respeito aos católicos, eu vou falar da minha experiência, né? Era uma coisa muito mais de tradição Eu fiz primeira comunhão, fui batizado Mas era... Minha avó, de um lado, era italiano, os outros portugueses Então era bem católico Mas, assim, eu nunca li a Bíblia Tinha uma Bíblia lá, grande, aberta em casa, empoeirando Eu nunca tinha lido Então era mais uma decoração E, cara, só realmente faz sentido se você lê aquilo E se aquilo produz o que a Bíblia chama metanoia Que em grego é basicamente uma transformação da tua mente Então, por exemplo, eu era católico Meu pai tinha uma coleção de playboy Eu cresci, meu pai... Filhão É tua É tua Então... Se mata aí É, nunca... Nunca o catolicismo em si tinha lá Então, domingo a gente vai na missa E depois a gente vai tomar sorvete E aí depois ia na Brunela, aqui em São Paulo, tomar um sorvete Mas não era... Acabou, pronto E toca a vida Durante a semana Não afetava nada como eu... Então, eu vou te dar um exemplo, né? Quando eu acho que eu tinha uns 12 anos Eu tinha um irmão mais velho Meu irmão faleceu tem dois anos Cinco anos e meio mais velho E ele cresceu Ele já estava mais crescidinho, assim No final dos anos 70 Já pegando todo o heavy metal, né? Iron Maiden E eu fui na cola, né? Eu lembro que quando teve o primeiro Rock in Rio Eu pedi o disco de presente Do Rock in Rio Porque eu gostava do Ozzy É criança, né? Eu pedi para o meu pai me levar O primeiro show que eu vi na minha vida Foi o show do 15 em 82 No Murumbi Acho que 82 Eu fui na arquibancada com o meu pai E o meu irmão estava na pista Mas eu era menorzinho Minha mãe não deixou porque ela é do demônio Então, então Aí, beleza E eu estava, cara Heavy, heavy, né? Todo E gostava muito do Iron Maiden Era minha banda predileta Então, quando saiu um disco chamado Power Slave Que em inglês é Poder Escravizador Era o Ed de Faraó lá Enfim E eu ouvia Pô, de novo Um disco Toca disco E, meu Horas e horas Um sábado de manhã na Gazeta, cara Um sábado de manhã Eu estava assistindo a Gazeta É, exato Moscando Sabe o que era Moscando lá? Nem lembro Não tinha nem controle Acho que era o seletor mesmo ainda E eu vi um documentário Dos anos 80 Com os caras com mullet Assim, bem anos 80 Aquela coisa tosca, né? Mas os caras falando Era um... É bom lembrar que Durante os anos 80 Na Rede Globo Tinha programa evangélico, tá, pessoal? De manhã Quando eu acordava para ver desenho Antes tinha os programas americanos Então a Globo também Teve programação evangélica Nos anos 80 É, Jimmy Swagger É que as coisas são assim Ninguém lembra, né? Não, eu era católico Mas eu aquilo nem... Eu ficava falando Putz, quando é que vai acabar Isso porque eu queria ver desenho Geralmente é amanhã de desenho, né? Enfim Aí eu estava vendo lá E os caras começaram a falar Das bandas que eu gostava Falando assim E eu, cara Eu tinha uma coisa que era Apesar de ser católico Eu sempre tive um temor de Deus Assim Eu sempre Eu sempre Intuitivamente Sabia que tinha Tinha o mal e tinha o bem Que tinha Entendeu? E eu lembro que eu me assustei Cara Eu falei Cara Eu não... Porque foi claro Daí eles pegavam vários clipes Eles iam mostrando A influência Negativa Espiritual Naquilo Você fala Pô, por que a música Vai representar aquilo? É só de brincadeira? Ha, ha, ha Quanto mais você vai estudando Você vê que não E na época mesmo Claro que eu não tinha Esse entendimento Mas aquilo já me... Cara, eu não... Eu fiquei com... Falei, não quero Não quero me associar com isso É Beleza Isso acho que eu tinha uns 12 anos Eu comecei a trabalhar com 13 A primeira... Nas férias de janeiro Lá de verão Eu fui trabalhar no pet shop Que eu levava o meu cachorro Mas eu gostava tanto de cachorro Que eu ia no pet shop E eu ficava brincando E aí o dono falou Pô, você não quer vir aí Passar as férias aí trabalhando? E eu quero Daí, beleza Quase de graça Ficava limpando o canil Mas foi legal Porque eu já comecei A gostar de trabalhar Aí no ano seguinte No dezembro Eu fui trabalhar num café Eu morava num condomínio Aqui em São Paulo Em frente tinha um shopping Do condomínio E tinha um café Que era da moradora do condomínio Todas as mães amigas Mas eu tinha gostado De ganhar dinheiro De trabalhar Eu falei Não, então eu vou trabalhar Só durante o período do Natal Servindo café, cara Garçom E eu ganhando meu dinheirinho Não precisava Não precisava Mas foi uma preparação Porque poucos anos depois Eu ia estar precisando Ajudar a minha família Porque meus pais separaram A gente quebrou E eu realmente Então Ah, você está romantizando Não, para mim é Sabe, Deus está me preparando ali Para ter uma ética de trabalho Saber o que era trabalho Então logo depois Tinha uma locadora lá também Do bairro Que eu, cara Todo dia eu ia na locadora Todo dia Porque eu peguei A fase do quando saiu VHS E cinema para mim sempre foi Bom, virei ator Eu era nerd Meu barato era filme Claro, jogava bola Fazia judô e tudo Isso significa que você não foi um ator Que quando você apareceu na Globo E tal, não sei o que Você não deslumbrou Saiu comendo todo mundo Fazendo um monte de merda Vamos chegar lá, então Vamos chegar lá Vamos chegar lá Aí, beleza Aí Comecei, enfim Toda essa volta que eu estou dando Para chegar Uma vez eu estava lá Na locadora Um dia mais agitado Que era sábado E nesse condomínio que eu morava Que era o portal do Morumbi Tinha muito estrangeiro Que morava lá Daí tinha um cara Que era inglês A família Falava aquele português Meio Enfim Sotaque e tal Onde eu estudei? No Objetivo Morumbi Estudei no primeiro Poridonos E fiz o colegial No Objetivo Morumbi Pode ser que eu te conheça E você não seja do prédio Então, porque minha tia É diretora do Poiridonos É mesmo Maria Odete Pode ser, cara Mas era do Rebe Divina Você está na época do Caio Do Pepinho? Do Giuseppe? Caio Ribeiro Caio, jogador Ah Eu estudei na época Que um dos filhos Do Silvio Luiz Estudavam lá Estudei nos anos 80 Minha tia é diretora Até hoje Daquele negócio lá Maria Odete Meu tio também O Sérgio E eu não morei No portal do Morumbi Eu morava do lado Eu morava na divisa Ali da Guilherme Do Morumbi Lá, escola Eu fiz com o Morumbi Ah, então Então você deve lembrar Video Factory Era um alocado É onde eu aluguei o filme Então eu trabalhava lá Mas eu era adolescente Né? Tava nem no Video Factory Caraca Eu peguei muito Titi Olíno e sete amigos Ali Tá rindo do que? O Gilberto Não sabe nem o que Nem sabe o que Titi Olíno Titi Olíno é tipo uma Ela é uma dona italiana Do porno Vamos resumir bem Eu sou a Elisa Sanches Muito atrás E muito melhor Conheci a Elisa Sanches Ela falou pra mim assim Falei, tudo bem? Prazer, Henrique Ela falou prazer Elisa Sanches Rainha do Aná O que você responde? É o cartão de visita Assim? O que você fala? Bom, já dá na cara Na cara Enfim E aí o cara chegou lá E conversando Cara, eu na época Eu tava já, né? Acho que 15 anos Um pouquinho, 15 anos E tal Muito descobrindo Beatles, né? Tava descobrindo os Beatles E... Mas assim O Beatles lá do B, né? Não o Ray Jude Penny Lane Não Ele já sabe, não, né? O que? Depois eu explico Não, só pra te falar Sobre o John Lennon Que é uma farsa Tá Aí foi aí, cara, né? Eu ouvi, sei lá Helter Skelter, né? Number Nine Eu ouvi essas coisas Bem mais lightzinho Do que você ouvia antes, né? Bem mais light Mas, pero não mútil Por quê? Porque conversando com o cara O pai dele Era diretor Eu não lembro se era da CBS Era de uma grande gravadora Eu não lembro Inclusive Ele tava no Brasil Eu acho que por conta disso Assim, né? E conversando Cara Olha, pro cara Chegar num sábado à tarde E falar com o moleque da locadora Eu não sei por quê Mas ele já foi Tudo isso eu vejo como um processo Que eu tava vindo, né? Até com os 15 anos Que eu me converti Mas ele Falou Cara Muitas bandas fazem pacto Ele falou na real Assim Não tinha por que ele mentir pra mim, sabe? Falou Cara Muitas bandas fazem pacto Então tudo essa Que a gente Robert Johnson Do filme Encruzilhada Desde o Blues Quer dizer Que isso remonta a história Paganini Isso remonta a história Você tá falando daquelas coisas de Vender mapa de água Isso é muito comum no Brasil Isso é cultural no Brasil De vários artistas Quando começam Fazem um pacto De X anos de sucesso Então Não, mas é que isso fica Às vezes fica na questão do folclore Não, não Existe E não é Entendeu? Enfim E tudo isso Na época Que eu falei Caramba, né? E daí Enfim Pouco depois Final de 89 Eu me converti E aí que eu falei Que eu passava Então muito tempo Eu nunca tinha lido a Bíblia E li duas vezes No primeiro ano Assim, né? Eu comecei a viver Muito intensamente Foi exatamente No momento da minha vida Que a gente quebrou, né? Que eu falei Que meus pais separaram A gente tinha um apartamento Vendeu Tinha um apizinho no Guarujá Vendeu E minha mãe nunca Ela não foi criada Para saber lidar com o dinheiro Então, meu A gente nunca conseguiu Comprar mais E chegou até um ponto De quase ser despejado Assim, de ter que Depositar em juízo E ter mesmo Eu não estou querendo Chorar as pitanga Que é dramatizar, não Mas Mas todo mundo passa É, enfim Em momentos assim A gente tinha um carrinho Minha mãe Sem grana Não renovou seguro Bateu o carro Ficamos sem carro Andando de busão Mas tudo isso, cara Eu vejo em aquela época Foi um momento exato Deu Cara Eu tinha uma fé Muito grande Assim, sabe Eu sinto que Deus tinha Colocava no meu coração Uma fé muito grande Eu ia numa igreja Em Osasco, cara Eu pegava dois busão Para ir numa igreja Em Osasco Assim, tinha Igreja na Granja Julieta Pegava, sabe Mas era uma coisa Que eu Tinha fome, cara Você novinho Novinho Onde é que é Para estar fazendo Um monte de merda Você já era um cara Que tinha uma direção Então E simultaneamente Um amigo meu Cara, olha como a vida é Muito do que inspirou Esse Inclusive Depois eu te falo Depois eu vou te dar Esse aqui Que fala sobre droga E sobre essas escolhas Da vida Um amigo nosso Do portal Vamos ser sinceros Tinha muita gente Poder aquisitiva Nisso aí Eu já tinha mudado O portal Porque a gente Estudei no colégio A gente não tinha Bala mais para pagar A gente não tinha Mais grana para pagar Inclusive O meu último ano Do colegial Eu fiz com bolsa Porque a gente Não tinha grana E que eu era um bom aluno Os caras me deram bolsa Mas não tinha grana Mas nessa época Eu tinha um amigo meu Cara Que Um potencial perdido Porque o cara Tomou uma curva na vida Começou a usar droga Primeiro maconha Depois coca E meu O cara morreu com 33 anos Em Brasília Com um tiro de traficante Entendeu Então assim E um cara que tinha Um potencial Assim de meu A gente na época Ia na USP Na Poli O cara Eu ia acompanhando o cara O cara já ia fazer Pesquisa com o supercondutor Na Poli Ainda no colegial Então assim O que a vida do cara Podia ser A última vez Que eu encontrei com ele Ele tava trabalhando Num pet shop No shopping Ibirapuera Se não me engano E o cara quebrado já Mas a família assim Arrebentou a família Os caras do buraco quente Indo atrás da família Minha família Que acabou com a família Acabou 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 Enfim Dei essa digressão E aí cara Paralelo a isso Tinha essa coisa Do teatro Porque eu Eu queria Eu queria Não queria mais ver cinema Eu tinha uns amigos Dessa época Que a gente Ainda morava no portal Eu não tinha câmera VHS Não tinha Mas tinha uns amigos Que tinham E a gente fazia Os filminhos A gente pegava filme Que a gente gostava E reproduzia Tipo rock Guerra nas estrelas A gente Estendia as histórias A gente Enfim Então Eu já Eu já tinha essa vontade Cara De contar a história Basicamente é isso Já estamos com 17 anos Não Isso ainda há 15 anos Ainda com 15 E aí Nessa época De meu Dureza Dureza Assim Ainda trabalhando Depois eu fui trabalhar Na Hobby Video A gente saiu do portal Fomos pra Moema De aluguel E tal Aí Trampando E